Olá, este é o terceiro e último vídeo sobre a norma BNT 14724, nele a gente vai falar sobre a formatação dos pós-textuais. Então, para nos situarmos, a gente falou já da parte externa no primeiro vídeo que compreende a capa e a lombada, no primeiro vídeo também falamos do pré-textual e no segundo vídeo falamos do textual. Então, agora a vez da última parte, que é a pós-textual. O pós-textual é composto da lista de referências, que é o único item obrigatório dos pós-textuais. Os a seguir, que estarão em cinza escuro, são todos opcionais. A bibliografia consultada, eu coloquei até um asterisco aqui azul, pois na verdade esta lista não é citada na norma 14724, porém a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, pois ela é citada na BNT 6023 e alguns autores escolhem inserir a bibliografia consultada em seus trabalhos. A seguir temos o grossário, apêndice, anexo e índice. Lembrando que os itens aqui que estão em cinza escuro são opcionais. Então, vamos falar um pouco sobre a formatação primeiro aqui dos títulos. Veja que agora os títulos voltaram a ser centralizados e as páginas continuam aparecendo. Então, só relembrar aqui que na parte textual, os nossos títulos eram numerados, alinhados à esquerda, e as páginas ou folhas eram numeradas. Em certa medida, o pós-textual volta a ser formatado semelharmente ao pré-textual, porque os títulos não têm mais numeração e não são alinhados à esquerda, eles são centralizados. Porém, a diferença que tem com a formatação do pré-textual, o número de página ou folha continua sendo contado, continua a sequência do trabalho e ele continua aparecendo aqui no canto superior direito. Então, o primeiro item são as referências. As referências são elaboradas de acordo com uma norma especial delas, que é a 6023. Aqui no nosso minicurso é o primeiro módulo, e para quem está assistindo no YouTube, está na nossa playlist também de normas. E só lembrando que o título é centralizado e não numerado, de acordo com a BNT, lembre-se disso. Outros detalhes também para relembrar da lista de referência, que ela é alinhada à esquerda, enquanto o nosso trabalho foi todo justificado, ela é alinhada à esquerda, entre linhas simples, e a gente separa uma referência da outra por um espaço de entrelinhas simples, em branco. E aí, qual é a diferença da lista de referências para a bibliografia consultada? Na minha lista de referências, eu coloco tudo o que eu citei no meu trabalho. Na bibliografia consultada, a gente coloca materiais que, de repente, foram lidos durante o processo de desenvolvimento desse trabalho, que ajudaram, de alguma forma, talvez esclarecendo, conceitos que, nas fontes primárias, eram um pouco mais difíceis, porém, no final, elas não foram citadas no texto. Então, isso é bem importante frisar. Bibliografia consultada são fontes não citadas no texto do seu trabalho. E também, se você optar por fazer bibliografia consultada, ela deve seguir a 6023. O grossário é uma lista de termos, em ordem alfabética, de palavras ou expressões técnicas, seguidas pela sua definição. Essa lista é pouco utilizada, somente para trabalhos que têm uso de termos que sejam muito desconhecidos. O apêndice é um documento elaborado pelo próprio autor, que complementa o texto do trabalho. Por algum motivo, ele não cabia lá no texto, na parte textual, e foi optado por se colocar ao fim. Porém, a principal característica é que a denominação apêndice se utiliza para trabalho que foi elaborado pelo próprio autor. Os apêndices, eles são alfabetados e não numerados. Então, é seguido a palavra apêndice, da respectiva letra da ordem que ele estiver e o título. Já o anexo, ele é um material que foi elaborado por outro autor e foi utilizado no seu trabalho. Então, de repente, se você já tinha um questionário elaborado e validado por um outro trabalho, que você utilizou aqui, por exemplo, aí você coloca ele como anexo. A questão anexo, apêndice é mais essa denominação. E a formatação do título é igual ao do apêndice, com a palavra anexo, seguida da respectiva letra alfabética, seguida do traço e o título. E esses títulos, ambos, tanto aqui do apêndice quanto do anexo, eles são centralizados. O índice, que também hoje é uma coisa já não muito utilizada, é uma lista de palavras que localiza e remete à passagem do texto sobre determinado assunto. Então, o índice, ele remete a uma localização no seu texto. É diferente do sumário, que o sumário, ele vai numa sequência dos títulos das suas seções e subseções. O índice é uma palavra que remete a um assunto e identifica onde esse assunto está sendo trabalhado lá no seu texto. Apenas para mostrar como que ficam os pós-textuais no sumário, estão ali as referências e os apêndices. Eles aparecem no sumário, diferentemente do pré-textual, porém ele não tem a numeração que os títulos da parte textual têm. Então, veja lá como estão referências, apêndice A e tal. Este vídeo sobre o pós-textual fica por aqui, era um vídeo mais curto. E aqui também se encerra os vídeos sobre a 14724. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.